Eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso pra viver Oi gente, como vocês estão? Seja muito feliz pra mais um vídeo nesse canal! Hoje eu vou responder algumas perguntinhas que eu deixei na caixinha de perguntas lá no Instagram e no Facebook Eu deixei já muito obrigada a todo mundo que me perguntou, todo mundo que deixou as curiosidades lá Vamos papear um pouco, se conhecer, porque o que a gente gosta nessa vida é de falar, né? Eu estou num cenário diferente hoje, né? É porque eu sou no hotel, quer dizer, no hotel não, é uma pousada E aí eu me trouxe nesse cenário, fingi que tá lindo E é bem aleatória, né? Eu comprei essa fóreo aqui, que é o meu produtinho Fóreo não, né gente? Porque fóreo é muito caro, isso aqui é falsificado mesmo Gente, eu tô gostando muito de usar esse negocinho aqui, eu paguei R$35,00 Eu tô lavando o rosto todas as vezes, desde que eu comprei, vai fazer uma semana E eu achei que a minha pele já tá bem melhor, fica a dica Fica a dica, compra esse negocinho aqui que é bom Enfim, voltando ao foco aqui, porque a pessoa perde foco bem rapidinho Bora lá, porque tem bastante perguntas pra gente falar e papear Qual a sua profissão além de ser blogueira? Gente, queria ser blogueira, mas não sou blogueira A minha profissão, eu sou vendedora hoje, faz mais ou menos 3 anos Agora em abril faz 3 anos que eu trabalho em uma empresa Eu comecei lá aos 18 anos e eu sempre tive essa facilidade pra vedas Porque eu gosto muito de conversar, como vocês podem ver Já pensam em ter filhos, eu penso o tempo todo Quanto que eu não penso em ter filhos? Toda hora eu tô falando que eu tô querendo ser mãe E quando eu vejo um buchinho eu já digo que é meu filho Mas na verdade é tudo cocô Mas eu vou esperar um pouco, sabe, uns sonhos pra realizar alguns projetos Algumas viagens, algumas coisas que eu quero fazer antes de ser mãe Te acho maravilhosa, guri, espero te ver um dia Obrigada, Ser Costa, também espero te conhecer Qual o conselho que você daria pra você, Kézia, antes do casamento Ô, Kézia, é que a missão que perguntou é Kézia Qual o conselho que você daria pra... Vamos pegar ratão isso aqui, mas eu entendi, amiga Qual o conselho que você daria pra mim antes de casar? Eu diria pra mim ser menos insegura Eu diria pra mim, assim Querida, confie nos planos de Deus Vocês já estão com um namoro legal Vai dar tudo certo Confie em Deus e vai Porque as pessoas apavoram muito a gente, né Antes de casar, eu ficava achando que era um bicho de sete cabeças E é muito gostoso ser casada Como foi deixar sua cidade natal para vir pra cá? Sou da sua igreja, beijos Beijos, Letícia, obrigada Como foi deixar minha cidade natal? Então foi bem tranquilo Porque eu tinha dois anos Às vezes eu fazia um cruzinho da calça Às vezes eu chorava Mas bem tranquilo Brincadeira Foi tranquilo realmente, assim Porque eu vim muito novinha Então eu praticamente sou uma gaúcha, né Porque eu me criei aqui Eu tenho muito mais da região sul aqui do Brasil Do que da nordestina Quem mais me conhece? Quem mais me conhece, sem dúvidas, é meu marido Meu marido me conhece melhor que eu Ele me conhece super bem E ele super me deixa ser eu Então eu gosto muito disso nele Qual o meu maior sonho? Meu maior sonho é um dia ver Jesus Meu maior sonho é ver Jesus um dia É correr assim, encontrar e abraçar Ser fitness uma vez na vida Correr assim, ó Tão rápido, tão rápido, tão rápido Encontrar Jesus, abraçar e agradecer ele Por nos dar forças no dia a dia Pra suportar essa vida Que às vezes é difícil, não é? Qual o meu filme de desenho favorito? Aqui eu não sei escolher só um, gente Porque eu amo desenho E eu vou escolher três, tá? O meu primeiro é meu mamado favorito O meu segundo filme é Moana E o meu terceiro é Divertidamente Eu acho muito legal a ideia do filme Assim, assistam Divertidamente Vocês não assistiram Inclusive eu assisti esse filme com uma amiga E é muito bom, é muito bom assim Vamos ativar nossa ilha da bobeira Assista o filme pra vocês entenderem Comida favorita que eu gosto de fazer Então, eu não cozinho tanto Porque o meu marido ama cozinhar Mas o que eu mais gosto de fazer É estrogonofe e empadão São as coisas que eu mais faço melhor, sabe? Inclusive eu gravei um vídeo aqui pro canal Fazendo meu empadão Porém eu perdi metade do vídeo Porém gravarei de novo Que vocês já me pediram um vídeo de receita Eu tô anotando que vocês me pedem, tá? Eu vou fazer, vou trazer Fica tranquila Dia da semana favorito Meu dia da semana favorito é sábado É sábado porque na sexta Eu sei que eu vou descansar no sábado E no sábado eu sei que eu vou descansar no domingo É a verdade, não é o meu O que você faz que mais deixa O que você faz que deixa o Ismael irritado? É dizer toda hora que eu tô com fome, gente Ele fica sempre irritado Porque eu não consigo me controlar Mas é que eu sou muito esfomeada, sabe? Se eu comer agora Daqui a pouco eu já vou estar com fome Depois eu vou estar com fome de novo Daí ele fica meio irritado Qual pessoa, assim, que você mais gosta Que você acha mais estilosa com looks? É a Vi Rocha Eu me inspiro muito nos looks dela Eu gosto muito da Vi Rocha E ela não é cantora, né? Que perguntou aqui Qual a cantora que você acha mais estilosa Com looks maravilhosos? Não é cantora, mas ela é gospel também E são os looks que eu mais me inspiro O que tu costuma fazer em dia Que a tua autoestima está lá embaixo? Primeiramente, eu prefiro ficar um pouquinho sozinha, sabe? E pensar um pouquinho, assim, em um lugar calmo, tranquilo Não precisa sair de onde eu estou Mas, tipo, olhar pro céu E pensar sobre as coisas Pedir pra Deus tirar isso do meu coração E me mostrar, abrir os meus olhos Pra agradecer pelas coisas que eu tenho Que eu tenho saúde Que eu tenho família Que eu tenho amigos Que eu tenho casa Que eu tenho uma roupa boa pra vestir Porque às vezes a gente se prende tanto na aparência, né? E tem tantas pessoas com problemas tão mais sérios Não é legal a gente se apegar tanto na nossa aparência, sabe? Tem muita coisa mais importante que isso E ter saúde, ter família, ser amigo, ter Deus Vale muito mais Pretende se formar em alguma coisa? Sim, eu estou cursando design Inclusive, o semestre que vem vai ser bem puxado aqui pro canal Vou fazer o máximo do máximo Pra não deixar faltar nenhum conteúdo Porque vai ser bem corrido Eu vou ter aula todos os dias da semana Mas vamos lá, né? Você e seu esposo oraram antes de casar ou namorar? Sim, a gente orou por quatro meses, mais ou menos A gente orou por quatro meses Depois a gente começou a namorar E pra casar também a gente orou A gente tava sempre jejuando, orando Pra que tudo desse certo e ocorresse da melhor maneira Não é pergunta, mas quero lhe dar parabéns pelo canal Obrigada, Letícia Um beijo Qual foi a sua melhor experiência? A minha melhor experiência da vida foi aceitar Jesus Então, ter Jesus na minha vida é a minha melhor experiência A minha pior experiência As minhas piores experiências que eu lembro São sempre relacionadas à família, sabe? Eu sempre fico muito chateada Quando tem algum problema na minha família Ou quando tem algum parente mal Eu sempre fico bem triste Essas são as minhas piores lembranças Minhas piores experiências Sem dúvida Porque família mexe com a gente, né? Família é... É tudo Me dá honra de participar de um vídeo teu Claro, vamos gravar então, Amy Quanto a fazer um vídeo de desmaio te maquiando Olha, podemos fazer, né? Por que não? Vocês querem que eu grave um vídeo de desmaio me maquiando? Vai ficar horrível, né? Mas podemos tentar Por que não? E a última pergunta Mais ou menos importante Uma pergunta polêmica Que polêmica Tua religião manda casar virgem, né? Você obedeceu isso? Então É bem forte essa palavra religião, né? Porque parece que a gente faz, assim, por ligação Mas quando você ama a Bíblia Quando você ama Deus Quando você é cristã E você realmente se encontrou em Cristo Quando você quer seguir os seus mandamentos Isso se torna tudo um prazer E se isso é um fardo É porque a gente ainda não se encontrou nele A gente precisa buscar mais nele Então eu gostaria de deixar bem claro Que tudo isso que eu fiz Que eu faço É por realmente prazer De estar na presença de Deus E por prazer de seguir os mandamentos dEle E sim, eu casei virgem Eu segui esse mandamento também E é uma coisa que eu não me arrependo É uma coisa que eu gosto de ter acontecido assim Uma coisa que eu amei ter esperado Por esse momento Por fazer dessa forma Meu Deus, é bem intenso, né? Falar essas coisas assim Me fogou um pouco o chuveiro valdeia Não vou mentir Mas enfim, né? O que vocês me perguntam Eu tenho que responder, né? Não adianta Agora eu tenho que responder E é isso, gente Obrigada por assistir Não esquece de curtir De se inscrever Bora pra mais um vídeo Bora pra uma semana boa Abençoada Fiquem com Deus Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau